Os acidentes de trânsito vêm aumentando no Brasil. Uma das razões desse crescimento seria o aumento das atividades econômicas decorrido nos últimos anos, criando um mercado de consumidor em potencial e a ausência de um sistema de transporte público eficiente, contribuindo para aquisições de meio de transporte motorizado individual. A cada ano, cerca de 33 mil pessoas são mortas e cerca de 400 mil tornam-se feridas ou inválidas em decorrência do trânsito. O estado de Rondônia, nos últimos 10 anos, segundo um levantamento divulgado pelo Conselho Federal de Medicina, os acidentes de trânsito geram um gasto de R$ 21.796.000 ao SUS. No ano de 2010, foram gastos R$ 2.714.000 em internação em hospitais aqui no estado de Rondônia. Todo o nosso trabalho, todas as nossas ocorrências atendidas agora no ano de 2019, aproximadamente 1.500 ocorrências. Entre acidentes de trânsito, o P14, o chamado lá que o pessoal liga para o bombeiro, para atendimentos diversos, ocorrência de combate a incêndio, seja florestal, seja em residencial. Então, todas as nossas ocorrências, quase 1.500 ocorrências, até hoje, dia 29 de maio. O pessoal que transita, seja de moto, de veículo, estão precisando, nós estamos precisando dos policiais, estamos precisando de educação no trânsito. Esse mês agora foi o, teve o mês, né, teve o dia dos acidentes, então nós temos que ter cuidado ao andar, ao transitarmos nas nossas vias. O pessoal não está dando valor à vida, então vamos ter cuidado. Mostra isso, mostra que o bombeiro está trabalhando, está tendo esse trabalho, trabalho e o hospital, o município, o estado, está sendo, é, está tendo que trabalhar a mais, porque as pessoas não estão tendo cuidado em transitar com seus veículos, com suas motocicletas. Então, vê aí o trabalho do bombeiro. Só esse mês, 35 ocorrências de acidentes de trânsito, né, com vítimas não fatais. E ocorrência, só esse mês, 300, mais de 300 ocorrências. Então, vamos ter cuidado nesse, nesse nosso trânsito aqui do nosso município. Segundo a análise, a cada hora, em média, cerca de 20 pessoas dão entrada em um hospital na rede pública de saúde.